Lembre-se mais ou menos, os amigos beberam comigo ao longo de lá Provaram e ligaram que ninguém tinha que te juntar Mas da dor se esqueceram de ter que ficar aprovado E fugiram que se misturava e nos dava em outro lugar Os amigos da noite de lua e de serenagem pelas suas classes Passearam o rio nas praças tomando rio A balada é fácil Nas igrejas reservam o rio dizendo amém Vai daquele dia tentado que tem seus valores E assim a gente vai fazer uma coisa diferente Os amigos da festa se servem com muita bolinha Adoram brincar com o mar e se tem a mania Mas na hora de ter suas mãos misturadas no aberto Procurou-se um serviço de finanças de Deus Quando nós falamos em dar as mãos e colocaram Não vai passar, não tem que fazer pregação nenhuma não Eu como extensionista na vida pública, na prefeitura, na cooperativa, em todo lugar E isso faz a diferença Que as cooperativas trabalham a inteligência emocional Que a educação não faz assim Mas infelizmente Eu agora sou brasileiro Eu tenho um chefe de fortes Poderoso Sabe porquê? Porque ele ainda está de perto Tanto do país só Dizer que roubando 24 horas Se não vai ser só quatro Digo isso com toda alegria Porque sabe onde é que o Brasil é feito Bandeira bonita E passa os encargos Para os municípios e suas estruturas Não quero estar no lugar dos líderes Dirigindo cooperativa Dirigindo prefeituras Diretores de escolas Contando discreto E gente olhando para mim E dizendo Se não tem mais jeito Não tem certeza É por isso que todos precisam voltar A fazer viver O seu espírito de liderança Você não é mais um A fazer mesmo nesta terra